O Jornal do Meio Dia está de volta e vamos falar agora sobre a taxação de produtos importados. A questão tem causado muita polêmica. De um lado, os empresários brasileiros apontam que a medida pode por fim, sim, a concorrência desleal. Mas de outro, o consumidor reclama que não suporta mais ser taxado de forma excessiva. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá, Célio Fernandes. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde. Presidente, dias atrás aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que essas importações passariam a ser taxadas. Aí vem o presidente Lula falar negativo, nada disso, não serão taxadas as importações. Parece que Xi Jinping deu um aperto no governo brasileiro. Ou seja, podem continuar as fraudes nas importações e pode continuar a concorrência desleal. Essa é a leitura ou não? Bom, completamente. Eu não sei se o Xi Jinping chegou a apertar isso, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com o modelo populista. Mas eu acho que é importante que... E lá, não é? Quem está... Não, mas aqui internamente, veja, se de um lado o governo quer buscar um arcabouço fiscal, quer buscar um mecanismo de equilíbrio entre aquilo que se gasta e aquilo que se paga no país, ele tem que enxergar o seguinte, o cidadão brasileiro é aquele que vive aqui. É para o cidadão brasileiro que o ente público vai fazer os investimentos, como há pouco vocês falavam na saúde, educação, segurança, saneamento, enfim. Tem uma infinidade de demandas que o cidadão quer que o ente público faça o atendimento. Como é que o ente público vai fazer o atendimento? Com o tributo que o cidadão paga a partir daquilo que ele consome. Então, se o cidadão consome esse produto de outros países e ele não paga esse recurso, nós temos dois problemas. Primeiro, não há essa transferência de recurso para o Estado, consequentemente o Estado não tem condições de atender as demandas. E por outro lado, para quem está aqui com um negócio aberto, formalmente, com funcionários trabalhando, pagando todos os impostos, é uma concorrência extremamente desleal. Então, se a gente quer defender princípios que são, inclusive, de constituição, a isonomia no tratamento, isso é um princípio constitucional. Existem o tratamento desigual para os desiguais e micro e pequenas empresas já têm esse tipo de benefício, mas eu não posso criar mecanismos tributários perversos que, por exemplo, isentem um produto que vem da China, que gera emprego na China, que gera arrecadação para a China e aí, aqui, o dinheiro do Brasil só é transferido para lá. Então, em relação a isso, nós temos uma posição absolutamente contrária. É necessário, sim, que o governo, em todos os âmbitos, ele estabeleça mecanismos de proteção e controle para que a atividade ocorra dentro de princípios de isonomia. Presidente, agora parece que o consumidor, no final das contas, é sempre penalizado de alguma forma. Os impostos, todo o sistema tributário já é muito complexo, impostos altos, para o empresário, principalmente, e isso não desvela sobre a maneira que é necessário uma reforma tributária urgente no nosso país, porque poderia, por exemplo, talvez haver um incentivo às empresas e o consumidor continuar tendo acesso a esses produtos, porque, de fato, os consumidores mais e possuficientes, eles acabam recorrendo a esses produtos que são mais baratos e mais atrativos, não é verdade? Sem dúvida. Importados, eu digo. É, mas a gente já enfrenta uma série de aspectos que demonstram. Se o brasileiro, ele precisa rebolar muito para conseguir manter o seu orçamento. Então, para isso, utiliza produtos falsificados, produtos de contrabando e, enfim, tudo aquilo que ele tem acesso com um custo menor. É uma medida que o mercado acabou impondo, mas quem é responsável por isso são os governantes. E se nós temos um sistema tributário que ele é extremamente perverso com quem menos ganha, e esse é o modelo do país, ele é focado no consumo, então, se o indivíduo ganha um salário mínimo e gasta todo o seu dinheiro, é esse cara que paga o maior percentual da carga tributária, porque ele está consumindo produtos ali que tem mais de 40% da carga tributária. E, na média, os brasileiros pagam próximo a 40% da carga tributária. Então, isso é injusto com quem menos tem. Então, de um lado, se faz uma medida populista para dizer, ah, não vou taxar os produtos, tá? Mas o recurso que o cara está ganhando aqui, ele é taxado de todas as formas. Ele vai precisar comer, ele vai precisar se vestir, ele vai precisar de transporte, ele vai precisar de gasolina, vai precisar da energia elétrica, da água. Em tudo isso tem uma tributação. E com essa tributação em cima do consumo, quem paga a conta é o mais pobre. É o consumidor. Não, não, exato. É o consumidor e, normalmente, o mais pobre. É o assalariado, porque os mais ricos, nem imposto de renda eles recolhem com uma justiça tributária. Tem mecanismos. A própria legislação, ela hoje permite que você tenha uma série de isenções. Então, quem tem condições de fazer um planejamento tributário, quem tem condições de fazer uma leitura mais aprofundada, ele se protege melhor. Quem tem condições, quem mais pode. Nesse caso desses sites internacionais aí, todo mundo concorda que o consumidor não suporta mais ser taxado, ele não aguenta mais ser prejudicado. O problema é que nessas importações aí tem muita fraude. E o discurso do governo foi qual? Olha, nós vamos taxar para acabar com a sua negação. E aí, volta atrás? Acabou de voltar atrás, né? É, é uma pena. Tem dois pontos aí, acho que importantes, né? Falar assim, olha, se o cara está comprando um produto baratinho, que é o produto de consumo dele, é o consumidor, e o governo decide, falando, não, não vou taxar aqui, eu vou taxar minimamente isso aqui, isso é uma medida, tá? Agora, o governo tem condições de fiscalizar isso? Não tem condições. Então, o indivíduo pede não um, mas 500 itens daquele mesmo produto. Ele compra aquilo para quê? Para revender. Vai revender como no mercado paralelo aqui também. Então, o cara vai ganhar, não vai pagar impostos e vai gerar uma concorrência extremamente desleal. Importante, só reforçar o que a Camila falou, tem carga tributária dos empresários. O empresário, ele sofre uma burocracia muito grande. Agora, a carga tributária principal, quem paga, é você, consumidor. Sim. Exatamente. A classe assalariada. Exatamente. É a maior prejudicada. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Prazer estar aí com vocês. Conte conosco.